Menina Porque você foi embora Até parece que foi sonho meu Até parece que foi sonho meu Parece que foi sonho meu Sonho meu Amigo, não leve a sério Você não é o primeiro Eu sei bem o que eu lhe digo Pois aconteceu comigo Parece até Até parece que foi sonho meu Até parece que foi sonho meu Parece que foi sonho meu Tenho medo de acordar e despertar De um sonho que eu guardo até o fim Amigo Menina, eu quero te amar Não posso te amar Menina, eu preciso te amar Não posso viver de sonhar De sonhar Que sonhar Até parece que o meu sonho Até parece que o meu sonho Até parece que o meu sonho Que sonhar Até parece que o meu sonho 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 Obrigado.